Fala meu povo! Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês. Hoje Project Zomboid terceira temporada está de volta e a gente está aqui no modo First Byte. Vamos dormir agora apesar de nosso personagem não ter nem ficado com sono deixa eu soltar aqui o cronômetro e vamos dormir pode ser durante 7 horas, a gente vai acordar bem cedinho pra continuar a nossa exploração né estamos aí no terceiro episódio como eu falei pra vocês o jogo parece passar bem mais lento o dia nesse jogo aqui, nesse modo First Byte o que eu não sei se é realmente uma coisa boa. Comenta aí o que você achava você achava que da outra forma era melhor? O que você achava? Olha, nem café da manhã eu tomei vocês estão vendo aqui nem café da manhã a gente tomou a gente pode simplesmente tomar café da manhã nas casas do lado aqui já matamos de primeira? Olha, parece que agora foi zumbi de verdade querendo bater vamos lá passo uma fila aí e vou morrendo opa nada de ser mordido pô que legal a morte do zumbi véi morre pronto, vamos ver é, acho que não teve jeito falta isso aqui né é o corrido do lado da zumbi a zumbi tá muito lerda é um modo First Byte que eu tô sentindo uma digamos assim uma tá bem mais fácil mesmo não é, vocês disseram que não é tão mais fácil vamos comer esse picles vamos colocar tudo isso aqui na mochila frigideira eu gosto de levar porque nunca se sabe o que pode acontecer tigela semente de couve eu tô deixando as sementes passarem de vez em quando né é melhor começar a colocar as sementes aqui começar a não deixar mais passar as sementes saco de lixo eu não deixo mais porque vai servir pra gente coletar água da chuva sopa enlatada cogumelos enlatados batatas fritas sempre lembrando né a gente não deve a gente não deve consumir aí as coisas menos perecíveis a gente só deve consumir o que é realmente perecível no começo porque depois quando quando chegar na parte fatídica do jogo mesmo que não tem mais carpintaria para principiantes ótimo isso tudo vai ser legal apesar que a gente não é principiante que a gente é construtor civil né vamos ver o que nós podemos encontrar aqui nesse quarto velho as vezes tem zumbi aqui dentro a gente tá dando sorte que a gente não encontrou ainda zumbi num cômodo é a pior coisa que é encontrar um zumbi num cômodo velho nossa é muito ruim é um alarme de despertador né a gente não foi mordido estamos aí no terceiro episódio não fomos mordidos na verdade zumbi nenhum nem encostou na gente direito né olha mais um pouquinho de calmantes aqui tá vou deixar a porta aberta provável que essa casa aqui do lado seja a minha aqui a gente que saiu começou o jogo né essa aqui é a que a gente ficou então essa aqui é a nossa então a gente já arrapou tudo vamos pra baixo um pouco interessante que a gente tem que conhecer o ambiente né a gente não pode devia ter um mapa aqui no jogo né pra dizer tipo você tá aqui ia dar um protetor de ouvido pra que eu vou querer isso velho acho que a gente achou balas hein bala de 9mm é ótimo já estamos na verdade com uma pistola aqui outra ali né só serve mesmo pra uma horda eventual né uma coisa assim olha como a gente entrou malucamente aqui vamos pegar esse cabo aqui também que deve servir pra gente consertar alguma coisa que eu não sei exatamente o que que é vamos lá por enquanto casa que a gente saiu foi aquela olha parece que tem uma casa aqui de andar hein quantos zumbis a gente já matou hein na série passada a gente matou mais de 100 né chegamos em a gente tem que ficar ligado porque quando matar o centésimo zumbi reza a lenda que a gente pode ganhar o zumbi qualquer encostada que a gente dá nele ele cai velho beleza isso é bom esses zumbis são bem a dificuldade do jogo tá tipo tá muito mais fácil muito 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 pesca profissional tá muito mais fácil muito mais fácil isso é foda porque o outro tá muito difícil e esse aqui já que eu tô acostumado com o outro caixa de pregos que beleza pilhas pera a gente tem que voltar pra casa porque tem sorvete aqui no nosso nossa mochila sorvete derrete né cara vou encher a garrafa de água e beber água encher as cortinas porque tem uma janela no banheiro tipo você tá cagando alguém tá lá do lado de fora pode te olhar cagando né que beleza que beleza então vamos lá vamos subir e ver o que a gente encontra aqui é bem menos tenso pra falar a verdade o jogo é extremamente tenso no seu modo normal eu tô vendo aqui que tinha uma porta aqui velho não é a porta não vamos ver camisa colete não tem nada aqui nesses quartos aí só pra desencarna de consciência abrir a gaveta de novo não não tem zumbi aqui também tem uma suíte lixívia pente e toalha de banho antidepressivos que beleza ótimo lenço batom toalha pasta de dente engraçado a gente não precisa escovar o dente como de cinza bebe não eu não bebi água da privada burro nossa isso pode ser isso não não vai dar merda uma vez na vida quem nunca bebeu água da privada na vida nem que seja um pouquinho uma vez só tô entrando igual um maluco vocês tão percebendo porque eu não tô com medo porque os zumbis tão muito fraquinhos será que os zumbis ficam mais fortes com o tempo tá tudo bem então parece que a gente nessa casa aqui já era né porra cadê onde é que velho onde que por onde que eu vim aqui cadê essa porra aberta aí caixa de clips para papel que bosta tá vamos voltar pra casa logo pra gente colocar essa comida perecível logo opa olha só zumbis ali em alta hein pelo menos zumbi aqui agora eu não tenho medo não eu chego de voadora ó ô rapá preste atenção aí rapá orelha da porra você também aí muito fácil velho ai ai chega dá pra jogar relaxado aqui né velho ó tô falando isso daqui a pouco dá uma merda aí eu me fudo né vamos lá vamos botar aqui batatas fritas sorvete logo né garrafa de remulede pacote de leite ovo o que mais tigela é pra cá as tigelas o que mais sopa enlatada o que mais acho que tá de boa né acho que tá de boa só encher aqui as minhas canecas encher tigela não não idiota rapaz eu liguei o fogão sem querer imagina a merda hein deixei a porta aberta olha como eu tô confiante que beleza vai eu sei que eu tô pesado não se preocupa vamos lá vamos tirando aqui as coisas né carne picada depois a gente pode tentar fazer alguma coisa né tá agora aqui na nossa estante aqui a gente coloca mais saco de lixo tem mais enquanto só né ah não a gente pode colocar também essa frigideira não mata ninguém né o que é box of sparklers não sei coloca aí nos comentários não esquece tá galera vocês me ajudam demais quando vocês dão feedback me ajudam desse jeito aí vamos ver aqui ó carpintaria e pesca eu acho que a gente pode aproveitar esse tempo né pra ler né já que a gente tá com bastante coisa em casa deixa eu entrar no quarto aqui não nesse quarto nesse quarto aqui a gente pode colocar mais antisolítico antidepressivos essas balas eu acho que dá pra gente ficar de boa velho eu vou deixar elas aqui pra uma emergência tá caixa de pregos pilha e sementes eu sempre coloco todas essas coisas aqui na minha estante de livros inclusive a parte de arginagem também tá aqui né com caixa de pregos cabo que é tipo material também pra construir pilha temos duas já não sei se a gente sei lá lanterna alguma coisa assim deixa eu ver como é que tá a condição da nossa frigideira não tá tão boa né então não é bom que a gente fique de boa não vamos ver se a gente dá pra dar uma aumentada na nossa habilidade aqui olha a gente não ganhou nada ainda de habilidade vamos ver que tipo de habilidade a gente quer ganhar vamos ver aqui agricultura para principiantes deixa eu ver carpintaria para principiantes não sei se dá pra gente vamos ler isso aqui a gente é small reader deixa eu só dar uma olhada aqui é slow reader né ou seja a gente demora pra caralho pra ler uma parada dessa e ainda a gente vai ter que pegar aqui o jornal depois não deu nem pra pegar vamos lá vamos dar uma acelerada no tempo ué acelera essa porra aí uma acelerada no tempo pra ver como é que fica né se dá pra gente realmente desenvolver alguma coisa aqui vamos ver né carpintaria já estamos com um pouquinho de fome estamos aborrecidos entretente com alguma coisa paramos de ler então a gente pega um jornal e eu acho que o jornal gasta quer ver? ler só que o cara lê muito devagar véi pronto beleza comida vamos lá na geladeira deve ter alguma coisa não perecível alguma coisa perecível pra gente comer cebola frango laranja vamos comer uma laranja beleza vamos continuar lendo o livro será que dá pra gente sentar pra ler? não né vamos lá carpintaria vamos continuar lendo ah véi pelo amor de deus que isso véi a gente tá valendo já devia tá putz será que a gente nunca vai conseguir ler alguma coisa véi vamos lá tá aborrecido de novo não tem nada não você não vai desenvolver infecção zumbi por causa disso vou deixar você bem aborrecido mesmo opa cachorro deixa eu ficar bem atento agora eu vou ler essa porra de um jeito ou de outro eu vou ler essa porra não quero nem saber contanto que não venham os zumbis aqui ao redor porque isso aqui é tipo só o multiplicador na verdade eu tenho que fazer o que? um boost de 75% eu não sei tipo o que que dá pra gente ó tá quase acabando ficou com fome também pronto já lemos calma agora já voltou pro normal né beleza vamos lá vamos comer mais alguma coisa pimento na verdade acho que deve ser um pimentão né tá vamos ver aqui se tem alguma coisa pra gente encher a garrafa e as tigelas de água a gente coloca aqui no refrigerador não 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 deixa eu ver aqui aí bota aqui quantas a gente já tem já tem bastante né velho beleza bebê ótimo já lemos o próprio esse pirante o cara tá muito entediado e risco de se tornar infeliz porra então a gente tem que ler alguma coisa rapidamente aqui mas o que? tem mais jornais aqui pra gente ler lê vamos ver se dá pra se dá uma melhorada ler de novo se não tiver jeito a gente vai ter que ler outra coisa humm deu uma aliviada entretente com alguma coisa vamos lá revista dá uma aí cadê a revista vou ler vamos lá beleza a gente já não tá mais com risco nenhum então então beleza o cara ficou com bastante sono eu acho que tá de boa eu acho que eu não vou gravar mais muito sem olhar o feedback de vocês porque vocês podem dar gigas relevantes aí pra onde eu devo ir né se eu olhar lá o mapa de West Point eu posso ter uma noção a gente acabou de ficar com sono então não é uma boa a gente sair de casa agora eu acho que um episódio aí de 15 minutos na verdade temos 14 né vamos ver se dá pra gente fazer alguma coisa nesse minuto final aqui mataram zumbi né vai chegar de chegar de voador aqui já boa vamos dar uma olhada aqui ao redor da nossa vizinhança olha velho vocês falaram que dava pra colher galhos e pedras aqui só que aonde só tem um zumbi já aqui meio que ó tem uns galhos aqui vamos ver se dá pra se é isso aqui que dá pra vocês fazer vocês falaram que dá pra fazer boa será que é isso forage o que é forage porra velho eu não sei o que é forage mas forage dá pra fazer em qualquer lugar vai seca pra dormir velho eu não sei o que é isso velho tipo fogueira não não é o que é forage o que ficou pra mim aqui eu não sei o que é velho coloca aí nos comentários já passamos os 15 minutos que eu tinha falado é não dá pra saber né vamos lá vamos voltar pra nossa casa e talvez uma lida também sei lá ler mais alguma coisa pra gente ganhar alguns boosts devia ter livro também de tipo de armas né armas contundentes livros pra dar boost nas nossas habilidades e combate mesmo né mas tudo bem acho que eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido mais uma vez esse jogo se você curtiu não deixe de compartilhar faz tudo aquilo que eu sempre peço porque você me ajuda demais velho você me incentiva a continuar fazendo as séries que eu tenho feito no canal muito obrigado então e até a próxima se Deus quiser valeu galera abraço fui fui tchau 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 Obrigado.